Em cada pulsação do universo, a energia é a essência dinâmica que impulsiona a existência. Das faíscas que acendem as mentes inovadoras aos motores que alavancam a tecnologia, a energia é a força que transcende fronteiras, desafia limites e molda o nosso destino. Em um mundo em constante movimento, a energia é a base da transformação, inspirando a criação, motivando o progresso e alimentando os sonhos que nos direcionam ao futuro. Qual a energia que move a sua empresa? Há mais de 45 anos, a Macromac tem acompanhado a evolução do mercado e tornou-se sinônimo de confiança. Hoje, seguindo o que acreditamos, estamos prestes a iniciar uma nova etapa, um capítulo que promete ampliar nossos horizontes e o relacionamento com nossos clientes. A Macromac não é apenas uma empresa, é um compromisso. Estamos comprometidos em fornecer suporte, desde o primeiro contato até o pós-venda. Nossa estrutura comercial e assistência técnica estão prontas para superar expectativas. Com mais de quatro décadas de história, construímos parcerias sólidas e confiáveis. Atendemos todo o território nacional com serviços e soluções. E agora, damos um passo importante em direção a uma linha de produtos que incorpora as necessidades do seu negócio. Um novo padrão em termos de eficiência energética, sustentabilidade e produtividade. Não estamos apenas mudando, mas oferecendo tecnologia de ponta que desfruta do melhor custo-benefício do mercado. Acreditamos que, além de oferecer produtos qualificados, também devemos focar nossa dedicação em proporcionar uma parceria adoradora que vai além da compra. No mercado intralogístico, uma empresa se destaca no cenário global. Hangcha, top 3 entre os maiores fabricantes de empilhadeiras do mundo em volume de máquinas. Produtos premium, testados nos ambientes de operação mais severos. Com uma linha completa de empilhadeiras elétricas, alimentadas por baterias com tecnologia de lítio. São máquinas que não apenas redefinem padrões, mas que estão alinhadas com a matriz energética brasileira, que se torna cada vez mais ambientalmente responsável. Com produtos de eficiência indiscutível, a Hangcha está na vanguarda da tecnologia mundial, incorporando inovações que definem o uso da energia e o futuro do setor. Como a Macromac respira a intralogística em sua essência, não poderíamos deixar de incorporar essa evolução para o mercado nacional. Com décadas de experiência, nossa equipe está preparada para oferecer o suporte adequado que o seu negócio precisa. É a fusão perfeita do know-how da Macromac em soluções logísticas, com a excelência em produtos de alta tecnologia da Hangcha, trazendo inovação para todo o mercado. Conecte-se ao nosso novo conceito de movimentação de carga. Mais que uma empresa, uma promessa de inovação contínua e excelência. Macromac, novo distribuidor Hangcha no Brasil. O que podemos conquistar juntos?